Bem-vindo a Toca Livros! Você ouvirá um pequeno trecho deste audiolivro. Antes de continuar, inscreva-se no canal, comente e deixe sua avaliação. Desejamos uma boa leitura! Toca Livros e Madras Editora apresentam Médium. Incorporação não é possessão. Escrito e narrado por Alexandre Cumino Prefácio de Rodrigo Queiroz, narrado por Alexandre Cumino A primeira vez que se adentra um templo de Umbanda é certamente uma das experiências mais marcantes e, portanto, inesquecíveis para o indivíduo. Penso que, por muitos motivos, somos levados a momentos de embriaguez sensorial, pois um templo de Umbanda é carregado de informações. Vejamos, altar normalmente cheio de imagens de santos católicos, entidades, anjos, orixás e, possivelmente, referências da religiosidade asiática. Ainda encontramos muitos elementos, como bebidas, velas e incenso. Temos a defumação proporcionando fumaça e aroma, a curimba dando ritmo, vibração e sonorização àquele momento. Pessoas uniformizadas de branco, gingando o corpo, batendo palma e cantando. Nas paredes é comum que se encontre quadros com referências religiosas e mensagens de fé e, por todo canto que se olhe, é possível observar símbolos, elementos e velas pelo ambiente. Embora todo esse conjunto já proporcione intensidade informativa, penso que o ápice e o mais incrível momento é quando você se vê diante de uma entidade incorporada, pronta para interagir, prozear com você e benzê-lo. É profundamente especial, pois você sente, e com razão, que está falando com Deus por meio desta entidade que, por sua vez, fala pelo médium. É curioso que, normalmente, nem nos damos conta de que há ali outro alguém, um terceiro elemento, uma pessoa comum, ou seja, o médium. Isso se deve pela peculiaridade que é a manifestação de espíritos na Umbanda, pois ali o fenômeno mediúnico comum é a incorporação, que não é corriqueira em outros ambientes. A incorporação é algo incrível, pois é a única maneira pela qual um espírito tem a possibilidade de imprimir suas particularidades, trejeitos, voz e movimentos. Na incorporação, é comum que o leigo imagine que esteja ocorrendo uma espécie de possessão ou algo do gênero, como no filme Ghost. E também é comum que muitos médiums desinformados esperem que isso ocorra com eles. A Umbanda é uma religião mediúnica, ou seja, ela surge, se desenvolve e se mantém especificamente pela mediunidade. Logo, sem mediunidade não existe Umbanda no sentido prático e litúrgico. Sem a atividade mediúnica existe apenas uma ideia, a filosofia de Umbanda. Mesmo assim, por incrível que pareça, por muito tempo, os sacerdotes e escritores da religião não se preocuparam em aprofundar o entendimento sobre o tema, considerando que muito já tinha sido escrito, divulgado e ensinado sobre a mediunidade pelos nossos irmãos espíritas. E que bastava acessar os estudos espíritas sobre mediunidade que as dúvidas do Umbandista seriam sanadas. Neste ponto, cabe uma reflexão sempre necessária ao Umbandista, que teima buscar entender sua religião e tudo o que a envolve em outras religiões e fontes, sem entender previamente que o fato de a Umbanda ser uma religião inclusiva, aberta e em constante desenvolvimento, não faz dela uma mera colcha de retalhos. A Umbanda não é um simples mosaico de fragmentos jogados e perdidos. Ela está absolutamente acima desta percepção. Comecemos, então, a percebê-la como genuína e tudo o que ela inclui em si é para ser reinterpretado, reinventado e recompreendido numa perspectiva nova, atualizada, moderna e, portanto, Umbandista. Assim, a mediunidade como é vivenciada, praticada e desdobrada em ambiente de terreiro, na vibração da Umbanda, sob a égide de orixás e guias de Umbanda, não é em nada parecida com a que ocorre nos centros espíritas. Portanto, precisa ser estudada, investigada e compreendida à luz da Umbanda. Denomino isso como mediunidade de Umbanda ou medianismo de terreiro. Na Umbanda, o tipo de mediunidade primeira e intrínseca é a incorporação. Felizmente, estamos vivendo uma nova era em nossa religião e podemos contar com dedicados pesquisadores e pensadores da Umbanda, tal como nosso irmão, amigo e mestre, pai Alexandre Cumino, que agora presenteia a todos nós com mais esta pérola, Esta obra que vem descortinar dúvidas comuns somente a nós, filhos de Umbanda, que trata de receios, medos, frustrações, cutuca tabus e dissipa mitos acerca da mediunidade de incorporação em nossa religião. Ao estudar a incorporação, você acessa toda a fonte da mística de Umbanda e pai Alexandre Cumino, depois de 20 anos desenvolvendo a mediunidade de pessoas e ajudando-as a aprender a lidar com os desafios psíquicos, emocionais e espirituais que a vida mediúnica impõe, eterniza nesta obra um precedente mais do que esperado a todos nós. Tratando-se de mediunidade na Umbanda, há muito o que explorar, pesquisar e compreender que este livro seja um ponto de partida que venha colaborar em uma mudança de panorama da nossa realidade mediúnica na Umbanda. Sugiro que, para prosseguir com sua leitura, dispa-se de suas verdades absolutas, esvazie o copo, abafe o ego e repense, se for o caso, sua vida mediúnica até aqui. Obrigado, meu irmão Alexandre Cumino. A Umbanda há de ser sempre muito grata por esta inestimável colaboração. Oxalá nos guie e ilumine. Palavras de pai Rodrigo Queiroz, sacerdote de Umbanda, responsável pelo Instituto Cultural Aruanda e diretor do Umbanda EAD. Introdução Educação, cultura e desenvolvimento mediúnico Umbanda é, ao mesmo tempo, o mistério fascinante e terrível do qual fala Rudolf Otto. Umbanda faz o mundo mais colorido e nos inspira a arte e a beleza no mundo externo e no mundo interno, com a lapidação do ser humano, que passa a querer mais, de si mesmo e da vida. Com sua diversidade infinita de recursos a serem explorados, sem dogmas, tabus ou preconceitos, não é difícil se apaixonar pela Umbanda. No entanto, do ponto de vista religioso e espiritual, Umbanda é um universo diferente das outras religiões e filosofias, embora guarde semelhanças. A maioria das religiões convida-o para aceitar seus dogmas e suas verdades de fé. Na grande maioria delas, os religiosos são pessoas passivas, que participam metódica e mecanicamente de um ritual, do qual desconhecem seu fundamento mais interno. Em muitas delas, o que se apresenta é um texto sagrado, para que a pessoa leia e aceite a interpretação de seu interlocutor. O fiel, adepto ou praticante, deve adotar aquelas verdades como suas, decorar algumas sentenças e textos e repeti-los como verdades absolutas para justificar sua crença, seus valores e seu comportamento. A Umbanda convida-o a viver e experimentar o sagrado. No entanto, para entender o que se passa, é preciso estudar e viver essa experiência. É necessário estar aberto para aprender coisas novas e, o mais difícil, desaprender coisas velhas. Desaprender é desapegar-se, libertar-se, permitir-se um novo olhar, um novo sentido, uma nova mente vibrando na mesma cabeça. Você não precisa engolir verdades alheias, nem passar por lavagem cerebral, mas deve descobrir, por si mesmo, que existem muitas verdades e que várias delas não se expressam por palavras. Nem tudo é racional, nem tudo tem de ser explicado, mas tudo deve ser vivido, saboreado e sentido. Neste ponto, a Umbanda é única e nos envolve por todos os sentidos. Por meio dos aromas do defumador, do som dos pontos cantados e atabaques, da visão do templo, do sabor do café, da água, champanhe ou marafo, da oportunidade de ser tocado pelo sagrado e, claro, pelo sentimento de transcendência, por sentir no mais profundo de sua alma. Esvaziar o copo Há uma história zen que narra a visita de um professor, filósofo, a um mestre zen. O seu propósito era aprender algo com aquele mestre que lhe oferece uma xícara de chá. Enquanto o mestre prepara e serve o chá, o erudito intelectual não para de falar, pensar e comparar, como é de costume na tradição ocidental. O mestre enche a xícara de chá, que está agora segura na mão do professor, e continua colocando mais e mais chá, que começa a transbordar e cair no chão. O filósofo questiona-o sobre o que está fazendo e pensa que esse homem deve estar louco. Não percebe que a xícara está cheia? Então o mestre apenas ri e lhe diz Se quer receber algo novo, primeiro precisa esvaziar o copo. Esvaziar o copo é esvaziar-se, aprender a não comparar o novo com o velho, desaprender o que não lhe serve mais, desapegar do conhecido para receber algo novo. Quando estamos segurando algo com as mãos, elas estão fechadas e impossibilitadas de pegar outras coisas. Assim como um cachorro que ao terminar de comer a carne, fica apegado ao osso e não o larga por nada, nem por um novo pedaço de carne. Da mesma forma, um homem que precisa atravessar um rio constrói uma balsa. Ao chegar a outra margem, em vez de abandonar a balsa, passa a carregá-la consigo. Um peso inútil, simplesmente porque um dia lhe teve serventia. Neste processo de vida e aprendizado, vamos criando condicionamentos, automatismo e vícios. Podemos dar como exemplo ainda os estudiosos de textos considerados sagrados, que os tornam sua doutrina e passam a vivê-los como dogma de verdade incontestável. Passam a ter vaidade e apego por esse conhecimento, arvorando-se a julgar os outros que não pautam sua vida pelo mesmo texto. Conseguem medir sua vida por meio de um texto? Sua vida tem uma medida certa. São medianos e medíocres, aqueles que não passam de uma medida. Chegam ainda a usar um silogismo como argumento de racionalidade. Deus é infalível. A Bíblia é a palavra de Deus. Logo, a Bíblia é infalível. Não conseguem enxergar ou acreditar em outro argumento como O homem é falível, a Bíblia foi escrita por homens, logo, a Bíblia é falível. Tudo é uma questão de ponto de vista e de apego a este ou aquele ponto de vista. Ao chegar à Umbanda, existe uma nova cultura a ser aprendida, uma nova forma de ver a vida. No entanto, muitos que chegam à Umbanda se dizem umbandistas e continuam católicos ou espíritas. Em sua maioria, não abandonam suas velhas crenças. Não aprenderam a desaprender. São apegados procurando um novo apego, sem desapegar do que já não lhe serve mais. Comportam-se como o homem mencionado que carrega uma balsa inútil nas costas pelo resto da vida, simplesmente porque um dia ela lhe foi útil. Não basta desenvolver sua mediunidade. É preciso esvaziar o copo, desaprender valores que não lhe servem mais, abandonar vícios e condicionamentos e abrir-se ao novo. Não basta desenvolver a mediunidade. É preciso desenvolver um novo olhar, uma nova cultura, um novo jeito de ser, uma nova forma de encarar a vida. Saia da superficialidade. Mergulha na Umbanda ao mesmo tempo que mergulha em si mesmo. Não mude hábitos, costumes e comportamentos. Mude o seu ser. Aceite e entenda que somos, todos nós, uma eterna e constante mudança. Não é possível entrar duas vezes no mesmo rio. Heráclito. Somos impermanência. Somos como um rio. Nunca se está em contato com a mesma água. Não somos hoje a mesma pessoa de ontem, nem a mesma pessoa de amanhã. As experiências vividas nos transformam constantemente. E a única forma de aceitar essa transformação é aprender a desaprender. Desapegar-se. Seguir o curso do rio. Não lute contra a vida. Aprenda com todas as situações dela. Esvazie seu copo e aprenda com a Umbanda. Umbanda é como a água que se adapta em qualquer recipiente. Que, se você tenta aprender, ela lhe escapa por entre os dedos. É como a água mole em pedra dura. Tanto bate até que fura. Como as águas de um rio. Nunca são as mesmas. Permita-se viver isso com amor. Siga seu coração e descubra o sentido da palavra coragem. Tenha a coragem de viver algo novo. De buscar sua verdade. De não apenas desenvolver sua mediunidade. Tenha a coragem de aprender e viver uma nova cultura. Desenvolva novos conhecimentos. Novos saberes. Redescubra a si mesmo e a vida. Observe que não adianta esperar que a vida mude. É você quem deve mudar primeiro. E então, ao olhar para a vida, uma vida diferente lhe será mostrada. Aprenda com a Umbanda. Aprenda uma linguagem especial que fala aos nossos corações e ensine a todos que estão à sua volta. Sem a intenção de ensinar nada a ninguém. Apenas seja você mesmo e o ensinamento acontece. Encontre um sentido para a sua vida. Sinta que está vivo. Encontre sua verdade. Viva sua verdade. Seja feliz e aprenda a arte de ensinar sem a necessidade das palavras. Este é um convite para compreender melhor o que vem a ser a mediunidade de incorporação e seu desenvolvimento. Agora, já depois de quase 20 anos, ajudando outros médiums a desenvolver sua mediunidade de incorporação, é que este material se concretiza. Boa parte dos textos aqui foi escrita ao longo de anos, sem pressa ou outro interesse além de ajudar a quem procura entendimento e desenvolvimento para sua mediunidade de incorporação. Alguns destes textos já foram publicados no Jornal de Umbanda Sagrada e todos eles já foram lidos e relidos por centenas de médiuns em busca do saber mediúnico umbandista. Neste momento, é bom lembrar que mediunidade não se desenvolve de forma isolada, e sim de forma agregada a seus valores e conhecimentos adquiridos. Assim, todo desenvolvimento mediúnico deve ser também uma forma de desenvolvimento cultural e educacional. Cultural para que se tome consciência da importância do estudo e da cultura umbandista e educacional pelo fato de que o médium deve educar a si mesmo e a sua mediunidade no contexto em que ela vai se manifestar. Aprender o novo e desaprender o velho, manter o que lhe serve e descartar o que já não lhe serve mais, a aproveitar ao máximo toda a oportunidade de estar junto a seus mestres espirituais e valorizar a Umbanda como ambiente saudável para que tudo isso se realize é o que desejo a todos os meus iguais e irmãos na Umbanda. Esta é uma das frases mais ouvidas dentro de um templo de Umbanda. No entanto, poucos conseguem entender sua profundidade. Vir pelo amor é fácil de entender. Vêm pelo amor para a Umbanda Todos aqueles que se apaixonam pela Umbanda Que se encantam pela religião Que se identificam de imediato E sem a necessidade de nenhuma explicação racional Simplesmente querem ser e estar na Umbanda Não é difícil se encantar pela Umbanda Ela é algo fascinante para a maioria dos praticantes Sagrada e divina É ao mesmo tempo ciência e magia Religião e espiritualidade Mediunidade e xamanismo Experiência e filosofia Mística e ritual Natural e humana Selvagem e urbana Arte e amor Tudo isso e muito Mas muito mais ao mesmo tempo Vir pela dor Já é algo que merece uma melhor reflexão Vêm pela dor aqueles que buscam um sentido para a vida Aqueles que estão vivendo um vazio existencial Vêm pela dor tantos que procuram a cura Para suas dores físicas, morais, emocionais e espirituais Chegam à Umbanda todos os dias Pessoas que já procuraram a solução Para seus mais diversos problemas Em todos os outros lugares Em médicos, psicólogos, terapeutas, padres, pastores, xamãs, benzedores E muitas vezes a Umbanda mostra apenas Que a solução ou a cura É algo que está dentro de você E que não adianta continuar procurando fora O que está no interior Muitas vezes essa dor É a falta de conhecimento Ou de habilidade Para lidar com sua mediunidade A Umbanda nasce da experiência religiosa Mística e mediúnica de Zélio de Moraes Vivendo com dores, desequilíbrios emocionais e ataques Zélio foi levado ao médico Ao padre, à benzedeira e a um centro espírita O que ele tinha pode ser chamado de doença xamânica Ou simplesmente mediunidade mal trabalhada Claro, pois Zélio desconhecia sua própria mediunidade Assim, a família chegou a pensar Que ele poderia estar doente Louco, endemoniado Possuído, perturbado, magiado Ou sofrendo de ataque espiritual Sem saber do que se tratava Acabou por encontrar a solução Na prática da mediunidade Naquela época Pouco se conhecia do assunto Quando perguntavam ao pai de Zélio Como ele aceitava esta prática em sua residência Ele respondia Que preferia um filho médium A um filho louco A exemplo de Zélio Muitos chegam a Umbanda Com os mesmos sintomas e dificuldades Você precisa desenvolver sua mediunidade Caso contrário, sua vida não vai melhorar Esta também é uma frase muito ouvida Dentro dos templos de Umbanda E igualmente mal compreendida Muitas vezes, quem ouve essa frase Chega a pensar que essa mediunidade É uma maldição em sua vida Uma praga ou um karma Enquanto a mediunidade é um dom E uma bênção desconhecida É algo que o ser conquista Ao longo de várias encarnações E o problema na vida Não é o ter a mediunidade E sim o não saber como lidar com ela E, claro, a mediunidade Pode ser trabalhada de diversas formas Em lugares e filosofias diferentes De acordo com sua afinidade Mas é comum que os afins se atraiam E muitos que são afins com a Umbanda São atraídos para ela Sem saberem que essa afinidade É algo real O sociólogo Roger Bastide Em sua excelente obra O Sagrado Selvagem Aborda a questão do transe De incorporação como algo ancestral Que faz parte da natureza do ser humano E que se manifesta de forma bruta Por motivos e razões Que o médium desconhece O transe que chamamos De mediunidade de incorporação Faz parte desse Sagrado Selvagem Ele explica que selvagem É o que está fora de toda a lei Por fora da lei Podemos entender em desordem Esse transe selvagem É uma manifestação de transcendência Que acontece abruptamente Na vida do ser E que pode e deve ser domada Na minha experiência Nestes anos todos Nessa empresa vital Sempre que um médium Aparece com essas características Passando por experiência De transe bruto Não lapidado Entendo como sinal visceral De um pedido de socorro Que vem do fundo da alma da pessoa De seu inconsciente Procurando saídas e soluções Para as dificuldades Que esse médium está passando na vida Quando a vida está ótima Dificilmente alguém passa por isso A não ser que O queira ou deseje Nas tradições xamânicas Este estado de sagrado selvagem O transe bruto É entendido como doença xamânica Em que o xamã Precisa se curar Ou Ser curado por outro xamã Na umbanda Esse sagrado selvagem É visto como Mediunidade não trabalhada E Dizer Você é médium E precisa desenvolver É a forma umbandista De lidar com esta questão Cada tradição vai tratar De uma forma diferente Isso fica bem claro Na história Do fundador da Umbanda Zélio de Moraes Que tinha o que a família Chamava de ataques Ele foi levado ao médico Ao padre E a uma benzedeira E seus ataques Que incluíam Comportamento estranho Dores e paralisias Pelo corpo Só tiveram fim Depois de assumir A sua mediunidade Com o caboclo Das sete encruzilhadas Que se manifestou Na recém fundada Federação Espírita De Niterói O importante a saber É que Entre outras coisas O ritual por si só Domestica Esse sagrado selvagem Ponto chave Na dissertação De Bastide O ritual Representa A lei A ordem Uma força Para colocar Cada coisa Em seu lugar Em sua vida A partir do momento Em que existe Hora e lugar Para extravasar Essa mediunidade O médium Para de sofrer Não incorpora Mais involuntariamente Fora de hora E com o entendimento Do que é o dom mediúnico Ele começa a entender E interagir Com esse universo Geralmente Este é o caminho Da dor Em que alguém Sofre por ter mediunidade E não saber lidar Com ela A Umbanda É um dos tantos Caminhos para isso O importante É encontrar um local Templo de Umbanda Seguro Saudável Honesto E que você Se sinta bem Você acaba de ouvir Um trecho De um dos audiolivros Da Toca Livros A versão completa Está em nossa plataforma Quer conhecer mais? Acesse TocaLivros.com Ou baixe nosso aplicativo Não se esqueça De se inscrever No canal Comentar E deixar Sua avaliação É isso aí É isso aí É isso aí É isso aí Um trecho